Durante a madrugada, indivíduos atearam fogo no carro particular de um policial militar no município de Estrela do Sul. De imediato, nós estartamos uma mega-operação para fazer a prisão desses infratores. Em menos de cinco horas, três indivíduos foram presos em flagrante pela Polícia Militar e encontram-se agora na delegacia. A Polícia Militar não vai aceitar esse tipo de afronta contra as autoridades estatais. Qualquer tipo de afronta nesse sentido, nós vamos agir com vigor e vamos partir para cima com toda a nossa força, como já foi falado. Não vamos aceitar que infratores consigam realizar esse tipo de conduta e fiquem impunes. Nós vamos para cima e vamos fazer as prisões em flagrante de imediato.